Hum, vai dar dois mil! Não! Esta é a voz. Mudem todos as pilhas dos microfones. Não é preciso mandar assim de cabal. Não é preciso. É na moeda de cabal. Vai! Não pode não me deixe fazer. Arraixar alguma coisa. Estou ouvindo os barulhos. Que um dia só me fez chorar. Chorando se foi. Que um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de amor. Que um dia não soube cuidar. Essa música é para ti mesma. Chorando estará ao lembrar de amor. Que um dia não soube cuidar. Temos pena.